Olha, aqui foi um momento histórico, histórico porque é um time, um time com a presença de 224 municípios, com suas lideranças, lideranças políticas, os que são hoje na gestão lá dos municípios, os ex, lideranças parlamentares, aqui a presença também de movimentos sociais, de religiosos, de pessoas que são da área do empreendedorismo, em variadas áreas, do campo, da cidade, e aqui há uma só voz. Queremos construir uma vitória, não uma vitória de um indivíduo, desse ou daquele ou daquela. É uma vitória do Brasil, uma vitória do Piauí. Nós queremos desenvolvimento, queremos o melhor para o nosso povo, queremos seguir trabalhando de forma acelerada. E essa esperança, ela tem nome e ela tem número. É Lula 13, é Rafael 13, o Elton Dias 131 e parlamentares estaduais e federais que aqui se apresentaram. Se Deus quiser, todo mundo aqui muito confiante. Vitória no primeiro turno.